Bom dia a todos, estou mostrando aqui onde vai ser a futura loja, loja de plantas, vai ser aqui do lado o cartório de registro de imóveis de Poá, essa aqui é a avenida Vital Brasil, é a mesma Italo Adame que vai para Ayrton Senna, que vai, que volta, é a avenida principal de Poá, uma das principais, uma só tem duas, a 9 de julho e essa daqui, são as duas principais, para esse lado aqui direito é o supermercado X e a esquerda é o centro de Poá, então para quem vem de São Paulo, vem pela Ayrton Senna, então vai vindo aqui, da Italo Adame, que é a mesma dessa, e aqui é a avenida Vital Brasil, número 561, a futura loja, antes eu só tinha loja virtual, vendia só pela internet, agora aqui vou fazer loja física, então quem quiser vir, não precisa mais, estou indo, antes tinha que agendar, porque eu nunca estava na loja, agora não, agora eu vou ficar aqui direto, aqui do lado é o clube Concorde, quer dizer, então é super fácil, vou começar a trazer as plantas, vou até fazer a limpeza aqui, fazer uma estufa, eu vou ter muito trabalho ainda pela frente, mas pelo menos, pelo menos aqui já tem lugar de pôr terra, adubo, esterco, tem escritório, tem tudo o que precisa para uma loja, é um espaço grande, vou fazer bem feitinho, que é óbvio que do jeito que está agora assusta, né, que tem mais trabalho do que beleza, beleza não tem nenhuma, eu tenho uma árvore aqui muito bonita, tem uns 10 metros de altura, para mim isso aqui é muito importante, ter árvores, ter... Bom, o trabalho tem demais, agora é só começar a trabalhar e começar a trazer, eu tenho muitas mudas frutíferas, muitas, vai encher isso aqui, tenho outro espaço lá que tem demais, então com certeza vai encher, eu tenho variedade grande de frutíferas e também vou trabalhar com folhagens, folhagens, flores, mudas, mudas de flores, né, não flores só em si cortadas não, mas é mudas, tipo primavera, manacá e outras coisas mais, mas em vaso, então tá aí, um espaço grande para montar uma loja grande, estarei aqui das 9 às 17 horas, portanto não precisa mais agendar, tô indo, é claro, se antes mandar mensagem, né, tô indo aí, você tem tal coisa, só para confirmar, o meu WhatsApp é 11 945 198 936, horas e meia, o horário vai ser das 9 às 17 horas... Bom, tá aí, qualquer coisa é só me falar, eu tô perto da Poá, aqui é perto da Ayrton Senna, né, tô do lado do Rodanel, mas é super fácil de chegar, então obrigado a todos e até o próximo vídeo.